E pra falar sobre a Dengue, a gente recebe hoje aqui no estúdio o secretário estadual da saúde, Razível dos Santos. Boa noite, obrigado por ter vindo. Boa noite, Carlos. Boa noite, Nayara. Boa noite a todos os ouvintes. Eu não resisto à tentação, deve ser uma curiosidade do telespectador também. Nunca vi um Razível. De onde vem esse nome? Esse nome é uma homenagem que meu pai fez a um boiadeiro, lá de São Roque de Minas. E aí meu pai quis se vingar, obviamente. E eu sou o Júnior. Tá bom. A vacina contra a Dengue ainda tem... A quantidade de doses é muito pequena ainda, atinge uma quantidade de gente muito pequena nesse momento de crianças de 10 e 11 anos. Por que é tão pouco ainda? A vacina é cara? Qual é o problema? Na verdade, o laboratório, que é um laboratório japonês, o Takeda, ele não tem capacidade de produzir na escala que o Brasil precisa. Então, a capacidade produtiva dele é baixa. Então, houve essa discussão com o Ministério da Saúde, com o CONAS, que é o Conselho Nacional do Secretário de Estado, né? E também com o CONASEMES, que é um colegiado dos municípios, de todo o Brasil. E foi decidido fazer a vacinação dos 10 aos 14 anos, porque a vacina é capaz de cobrir essa população específica. E também foi feita uma pesquisa no Brasil e percebeu-se que esse vírus, sorotipo 2, estava causando mais internações e complicações nessa faixa etária. Então, houve essa opção, devido a essa questão mesmo da escala, né? Do laboratório, ele não tem capacidade de produzir além disso. E agora, ele iniciou com 10 e 11 anos, exatamente para a gente conseguir essa cobertura nessa faixa etária desses dois anos inicialmente, 10 e 11, para estender até os 14 anos. Secretária, como a gente tem visto, os casos, eles explodiram, né? No Brasil inteiro, mas principalmente também aqui em Goiás. Mas o que o Estado, o que o poder público tem feito para tentar diminuir, para tentar diminuir o impacto na vida das pessoas também? Porque a gente sabe que vocês chamam a atenção da população para fazer a parte dela, só que nem sempre a população faz. É, o que a gente, o governador Ronaldo Caiado, ele, desde o primeiro dia que eu cheguei em Goiânia, ele tem demonstrado essa preocupação com a questão da dengue. A gente já tinha uma previsão da Organização Mundial de Saúde, por causa da questão do fenômeno El Ninho, essa questão do aquecimento, as chuvas irregulares. Muito calor, isso propicia o desenvolvimento do mosquito. E a gente precisa trabalhar com a questão do lixo, a questão de cobrir as caixas d'água, colocar areia nos platinhos de planta. Ou seja, todas as medidas que já estão muito bem divulgadas pela imprensa, que a população sabe que precisa fazer. Mas agora a gente está pedindo muito o engajamento da população. Ou seja, tem que transformar a informação em ação. Então, vocês que estão nos ouvindo agora, assim que terminar a entrevista, ir amanhã de manhã, tirar 10 minutinhos por semana, ir lá limpar o quintal, verificar o que está acontecendo. Cobrar também, obviamente, do poder público a limpeza da cidade, a limpeza dos lotes vagos, mas também fazer a parte da gente. Eu tenho uma convicção, sabe, Carlos? A gente só vai vencer esse mal se nós estivermos unidos. Sem a união do poder público e a população, a gente não consegue vencer esse mal. Não tem jeito de ser mais rigoroso com essas pessoas mais desleixadas, não? Que deixa a água acumular em casa, no quintal, na frente de casa, não tem cuidado com o lixo. De ter mais... de serem punidos, por exemplo? A gente decretou estado de emergência em saúde pública no dia 2 de fevereiro, o governador decretou, para ter esse alerta a mais, sabe, Carlos? Porque obrigar fica, assim, entrar num lote, abrir o lote, o poder público pode fazer isso, o corpo de bombeiros pode fazer isso, a defesa civil pode fazer isso. Mas são ações complementares. A gente precisa, porque a capilaridade é dada pela população. Se cada um cuidar do seu quintal, a gente não precisa ter pessoas doentes. Nem precisaria vacina, né? Se a gente mata um mosquito e não deixa ele nascer, não tem doença. Exatamente. Eu falo que toda morte por dengue é evitável. E é inadmissível, né, Carlos e Nayara, pessoal, a gente perder uma vida por uma picada de mosquito em pleno século XXI. Agora, secretário, o senhor acredita que a população não entendeu isso? Porque a população sempre questiona, diante desses aumentos, ah, cadê o fumacê, cadê aquelas outras medidas que antigamente eram adotadas? A gente aqui entende o porquê que vocês deixaram de lado, mas até mesmo para explicar isso para a população, por que não mais o uso do fumacê e outras medidas também que eram feitas antigamente? É, existe. É feito também o fumacê. Só que não pode ser uma medida isolada, sem o manejo ambiental. E quando a gente fala manejo ambiental, até o governador outro dia falou, vocês ficam arranjando as palavras bonitas, mas na verdade tem que lavar, capinar, varrer, roçar, deixar limpo. Maneja tudo isso. É, maneja tudo isso. É a gente fazer essa questão toda para não deixar acumular água, porque eliminando o criador do mosquito, a gente não tem mosquito juntamente com pessoas contaminadas, o mosquito já vai lá, a fêmea do mosquito coloca os ovos já contaminados, olha só, e nascem mosquitos contaminados para picar outras pessoas e adoecer. É rápido, né? Sete dias, sete a dez dias. Ainda mais com esse aquecimento, com o calor e a chuva, eclode os ovinhos todos e a gente tem muito mosquito contaminado picando as pessoas. Voltando à questão da vacina, o Instituto Butantan está desenvolvendo essa vacina, já está até em fase final, né? Tem alguma expectativa da utilização em curto espaço de tempo dessa vacina ou é uma coisa a longo prazo? É, mas para o ano que vem mesmo, para a gente estar discutindo a questão da vacina. O Butantan vai estar trabalhando, vai ser vacina de dose única, também com vírus atenuado e a expectativa é que eu lia a respeito de nove milhões de doses para o ano que vem, mas ainda é muito pouco em relação à escala que a população precisa, né? Até o governador pediu para eu estar indo a São Paulo negociar essas questões, para a gente estar discutindo, para a gente tentar trazer o mais rápido possível a vacinação, o maior volume de vacinas possível. Isso não, eu falo assim, isso não nos libera do cuidado, a população do cuidado também com as residências. Secretário, a gente não vai perder essa parada para o mosquitinho. Muito obrigado pela sua vinda aqui, um bom trabalho, o Estado depende disso. Obrigada, secretário.